Eu às vezes gosto de falar com os atores, fiz isso numa produção há pouco tempo, em que havia uma cena íntima, eu estava indeciso, com luzes ligadas, luzes ligadas, luzes ligadas visualmente era mais fixo, luzes ligadas dramaticamente funcionava melhor, porque o ator disse uma coisa que era engraçada, é, como é a primeira vez que eu vou ter sexo com a rapariga que eu amo, e passado tantos anos de eu estar a tentar, eu não quero que ela veja nada no meu corpo e não goste, por isso eu faria com as luzes ligadas. Para mim foi extremamente engraçada e recompensadora, porque tivemos ali uns 5 minutinhos, que foram muito interessantes em termos criativos e acabamos por criar uma coisa e funcionou muito bem.